Algumas mulheres têm me olhado um tanto esquisito desde que eu viro o título da nossa palestra de hoje, do nosso sermonete de hoje, porque ali não tem um ponto de interrogação mesmo. A mulher é a culpada, é uma afirmação. E eu percebi que alguns olhares femininos não estavam assim muito carinhosos comigo. Mas eu queria dizer para vocês que vocês vão concordar comigo, assim que a gente discorrer sobre isso, vocês vão assumir mesmo que a mulher é a culpada. Espero que vocês não discordem de mim. Realmente é um fato, então vamos tentar ver isso aí. Vamos antes de entrar no tema, ler este verso aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então todos os assuntos abordados na palavra de Deus, são assuntos espirituais, e eles se discernem espiritualmente. Então não adianta o homem, com a sua lógica, querer entender estes assuntos. Por isso que existem tantas religiões, por isso que existem tantas interpretações diferentes da palavra de Deus. Porque o homem quer entender segundo o seu próprio egoísmo, para acomodar as suas necessidades e gostos, e particularidades. Mas existe uma forma de entender a palavra, que é pelo Espírito Santo. E por isso que nós oramos nesta manhã, pedindo a direção do Espírito Santo. E é por isso que estamos aqui, para estudar os assuntos dos casais, através da luz da palavra dirigida pelo Espírito. E eu peço que cada um, ao estudar estes temas que vamos apresentar, peça a direção do Espírito para entender. Porque é o Espírito Santo que vai até aquela divisão da alma, lá no íntimo, para mostrar para nós, onde nós temos que mudar. Porque senão a gente fica achando justificativas. E quando a gente procura justificativas, aí as coisas não funcionam. Então vamos pedir assim, oração, buscando a Deus, Senhor, me ajude a entender a Tua vontade para a minha vida. E é só pelo Espírito Santo que a gente pode fazer isso. Vamos lá, a mulher é a culpada. Vamos ver quando que, a primeira vez, foi dito isso. Chamou o Senhor Deus Adão e disse, onde estás? Lembram dessa situação? E ele disse, eu ouvi a Tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Engraçado, não é? Adão foi se esconder de Deus nas folhadas, imagina que ingenuidade. Muitas vezes nós também fazemos o mesmo, não é? Queremos se esconder de Deus de tantas outras formas, mas não dá como se esconder de Deus. No abismo, na altura, onde você for, Deus está. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Deus sabia quem tinha falado, mas Deus usa esses recursos para que a gente entenda, para que a gente chegue ao raciocínio que Ele quer que a gente chegue. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeces? O que que Ele respondeu? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Quem que é a culpada? A mulher. Não é verdade? Não é isso que Adão está dizendo? Olha, eu comi, mas a culpada por isso é a mulher que me deste por companheira. Então Adão transferiu a sua culpa para a mulher. Será que é isso que a gente faz no casamento? Será que é isso que nós fazemos? A gente tem uma crise de ira, se irrita, esbraveja, fala, você me provocou. Então a culpa é de quem provocou, né? O irmão bexiga e a irmã agulha. Então a bexiga está lá pronto para explodir. A irmã agulha cutuca, explode e aí a culpada é agulha ou é a bexiga. Então fica aquela troca de acusações que não leva a lugar nenhum. Esse não é novidade. Isso vem lá de Adão. Tinha acabado de pecar. Tinha acabado de perder a glória de Deus. E já achou o caminho de culpar o outro. Isso vem através das gerações, dos séculos e dos milênios. E nós continuamos culpando os outros. Quando a gente não culpa a esposa, a gente culpa os filhos, o cachorro, o trânsito, o chefe, o trabalho, a sanção, o governo. A gente culpa todo mundo. Menos a si próprio. Esse é natural do ser humano. Natural do ser humano que está concentrado em si mesmo. Procurando a sua própria exaltação, o seu próprio eu. Então vamos seguindo. Vamos ver se a culpa ficou só com a mulher. Aí a mulher teve chance de pronunciar, né? Quem é culpado afinal? Quando a gente culpa o outro, quem é culpado afinal? E disse o Senhor Deus à mulher. Por que fizeste isto? E disse a mulher. A serpente me enganou e eu comi. A mulher não ficou com a culpa. Ela não assumiu. Ela falou assim, a serpente. Quem criou a serpente? Quem é culpado afinal? Deus. Nós transferimos a culpa sempre para Deus. Quando tudo vai bem na nossa vida, nós somos o bom. Ah, porque eu sou o máximo. Eu sou o bom. Se não fosse eu. Ah, se não fosse eu aqui para resolver isso e aquilo. Quem é que sustenta essa casa? E não sei o que e tal. E você é o bom. Se alguma coisa sai errada. Ah, né? O que Deus deixa acontecer isso comigo? Já é a culpa de Deus. Então todas as coisas erradas, o problema é Deus. Como é que Deus foi permitir uma coisa? Deus está me provando. Então a culpa é de Deus. As coisas boas, a glória é nossa. As coisas ruins, a culpa é de Deus. Reflitam com calma e veem-se na vida, na sua vida. Porque na minha tinha isso aí e ainda tem às vezes. E isso é uma tentação que vem sempre. É culpar a Deus. Nós vimos muito na Bíblia pessoas culpando a Deus. E isso não é raridade. Se isso está acontecendo com alguém, vamos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos para que nós enxergamos quem é o verdadeiro culpado. Muitas vezes é resultado das nossas escolhas. Nós escolhemos errado, colhemos o fruto daquilo e culpamos a Deus por isso. Você se mete em dívidas, compra o que não pode. Depois fica com dificuldade para pagar e acha que é a aprovação de Deus. A aprovação é você que criou o problema. Deus manda aprovações? Manda. Mas muitas vezes nós criamos as próprias dificuldades e depois queremos dizer para Deus. Se você sofre por amor de Cristo, bem-aventurado. Mas se você sofre por resultado das suas más escolhas, vamos nos ajoelhar e pedir para Deus nos orientar a fazer escolhas sábias. Vamos lá. Qual é a importância do dinheiro? Pô, mas vai falar de dinheiro de sábado? Bom, se a gente não puder falar de dinheiro de sábado, a gente tem que arrancar muitas folhas da Bíblia e do Espírito e profecia. Ou teria que estar escrito assim, não leia no sábado. Lara Adventista tem seis capítulos sobre finanças na família. Seria bom que todos lessem esses capítulos. Muito importantes. Muito importantes. Ali é um... Se aquilo, só aquilo escrito. Há 150 anos atrás fosse seguido, muita tristeza teria sido evitada nas famílias adventistas. Então, vamos ver o que Deus fala sobre dinheiro na ótica espiritual, obviamente. Que tudo é espiritual. Será que esse assunto é espiritual? Não sei se está dando para enxergar por causa da muita luminosidade, mas... Aqui, está escrito espiritual. Tudo o que temos é do Criador. Se tudo o que temos é do Criador, o dinheiro é uma coisa que nós temos. Então, ele também é do Criador. Tem uma importância material, porque nós precisamos de dinheiro para viver. Não tem jeito, né? Se falar que vai morar debaixo da ponte, passar pão e água, ainda tem que comprar o pão. Então, precisa do dinheiro até para isso. E hoje para comprar água, porque do rio está tudo contaminado. E tem a importância conjugal, que é uma das principais causas de separação. Sabia que a primeira causa de separação qual é? É o casamento. Porque se não gosta desse casamento, não teria separação. Então, a primeira causa é o casamento. O próprio casamento gera a separação. Mas é uma causa óbvia. Mas a primeira causa fatídica de separação é a interferência familiar. Interferência da sogra, do sogro, do irmão, do cunhado, do parente, do... Entendeu? As intrigas familiares são a primeira causa de separação. A segunda causa de separação é o dinheiro. A terceira são problemas sexuais. Então, veja qual que importância tem se estudar sobre finanças na família, sendo ela a segunda causa de separação de casais. Então, vocês viram, irmãos, que tem a importância tridimensional, espiritual, material e conjugal. Então, nós entendemos que é importante a gente estudar sobre esse assunto. E o dinheiro? É a invenção do bem ou do mal? Quem que inventou o dinheiro? Muitas pessoas colocam o dinheiro como sendo amaldiçoado. O dinheiro é maldito. Eu já vi muitas pessoas falando isso. O dinheiro é maldito. Será que é isso mesmo? Será que é isso que diz a palavra de Deus? Imagina se não houvesse dinheiro. A gente teria que ainda ficar trocando coisas, né? O que diz lá? O dinheiro é um dom excelente. O dinheiro é um excelente dom de Deus. Um excelente dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Conselho sobre saúde, página 280. Isso quem está dizendo é o Espírito Santo, que revelou a sua serva, profetiza, Ellen White, e que veio para nós. Outra citação. É o amor do dinheiro que a palavra de Deus denuncia como sendo raiz de todos os males. O dinheiro em si é o dom de Deus. Então, não vamos transferir para o dinheiro a audição que está sobre o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é que é o problema. É que é a raiz de todos os males. Não é. O amor a nós mesmos, quando nós nos colocamos no trono do nosso coração, que deveria estar Deus, é o problema. Entendeu? Quando nós colocamos o cônjuge em primeiro lugar, é o problema. Tudo que nós colocamos antes de Deus, nós estamos quebrando o mandamento de Deus. Temos um ídolo. Estamos adorando um outro Deus. Seja ele quem for. Pode ser o trabalho. Pode ser seu filho. Se você coloca isso acima de Deus, antes de Deus, prioriza, dá mais importância. E quantos hoje não colocam a ciência? Ou antes, se está escrito lá que nós devemos agir dessa forma. E a ciência diz que devemos agir de outra forma. Em quem que você acredita? Se você, a ciência hoje diz que a gente tem que comer de três em três horas. Pode pesquisar. Os melhores e mais conceituados nutricionistas, dizem que nós temos que comer três em três horas. A palavra de Deus é que a gente tem que comer duas refeições por dia. Talvez três, para quem trabalha no exercício, tem atividade física. O melhor seria duas, mas até três. Admite-se. Com quem você vai acreditar? No que a ciência diz ou no que Deus diz? Aí você tem que escolher. Se você acredita na ciência, quem que você está colocando em primeiro lugar? Eu dei só um exemplo. Gente, você tem dezenas de exemplos. Esse é um exemplo simples, mas mostra em quem você acredita. A quem você prioriza. A quem você dá crédito. Isso mostra quem está em primeiro lugar na sua vida. Se Deus te dá um conselho sobre finanças, explícito e claro, você faz diferente, porque acredita diferente. Quem que você está priorizando? Quem é o seu Deus? Nós vamos ver mais à frente, mas só para citar de exemplo. A Bíblia fala, não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Aí você faz dívida, faz crediário, financia, bens de consumo. Ah, porque tem um adagio que diz, se você não deve, você não faz dívida, você não tem nada. Existe esse adagio. Quem não faz dívida nunca tem nada. Você vai acreditar no adagio popular ou você vai acreditar no que a palavra de Deus diz? Você escolhe. Por isso que nós somos dotados de nível e arbítrio. Só que as nossas escolhas têm consequência. E mostram de que lado nós estamos. Ambição. A ambição é ilusão. E é um texto que foi escrito pelo homem mais rico do mundo. Esse tinha condições de escrever isso. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Gente, eu vejo pessoas ricas, milionárias, trilhardárias aí se matando para conseguir mais. Se ele parasse de trabalhar e gastasse, ele não ia conseguir gastar nem metade do que ele tem. Mas está lá se matando e querendo mais. E ambição. Ambição por poder, ambição por dinheiro. Porque é um problema do ser humano. Ambição não tem limite. Ambição é ilimitada. Nós vamos ver isso também com mais detalhes. Mas se você ama o dinheiro, você nunca ficará satisfeito. Lembra do começo da sua vida de casado? Morava numa casinha de fundo, de aluguel. Aí você sonhava em ter a casa própria, né? E aí deu entrada lá no apartamento, conseguiu e tal, sua casinha própria e tal. Mas agora não serve mais essa casinha. Agora você tem que ter uma casa melhor. Você andava de ônibus, de bicicleta. Agora você tem um carro. Mas não serve um carro. Você tem que ter um carro zero. E assim vai. Você tem que mudar para um carro melhor. Você tem que ter um carro melhor. Sabe? A ambição não tem limite. A gente não está satisfeito. E se você tem tudo isso, você quer uma lancha. Depois você quer, sabe? Você quer... Não serve mais viajar para algum lugar perto. Tem que ser para o exterior. Então é assim. A ambição não tem limite. Não tem limite. Você nunca vai estar satisfeito. Aí quem? Se mata de trabalhar para poder compensar essas ambições. Satisfazer essas ambições. Aí você fica sem tempo para quê? Sem tempo para Deus. O dinheiro é seu. Será que o dinheiro é seu? É um texto um pouquinho longo, mas eu pedi a paciência dos irmãos e a concentração. Para a gente tentar entender esse texto que é muito importante. Está dando para ler daí? O dinheiro não nos pertence. Então já deu para mostrar que não é seu, nem meu. Não nos pertencem casas e terras, quadros e imobiliário, vestidos e luxos. Pô, se não é nosso. Se não é nosso, quem será? Somos peregrinos. Somos forasteiros. E temos apenas asseguradas as coisas necessárias à saúde e à vida. Nossas bênçãos temporais são-nos dadas em confiança. Gente, é um empréstimo. O que nós temos é um empréstimo. Nossas bênçãos temporais são-nos dadas em confiança, a fim de se provar se nos podem ser confiadas as riquezas eternas. Uau! As bênçãos materiais são um empréstimo para ver se nós podemos receber as riquezas eternas. Como você vai tratar as riquezas, as bênçãos temporais, vai dizer se você está apto ou não a gerenciar as riquezas eternas. Será que a gente pensa assim? Se somos achados fiéis a Deus, então receberemos aquela adquirida possessão que deve ser nossa própria glória, honra e imortalidade. Não dá para ler aqui, mas é Lara Adventista 367. Lara Adventista 367. Não sou eu que estou dizendo. É Deus que está dizendo. E Deus não erra. Não somos dono daquilo que nós achamos que somos dono. Gente, como muda a perspectiva disso? Da nossa vida é quando a gente acredita nisso. Porque eu achava que eu dava o dízimo, eu dava o pacto e o resto era meu, para eu fazer o que eu quisesse. Agora eu faço o que eu quero. Mas não é assim. Tudo é de Deus. Muda a perspectiva. Aí você começa... O que você vai comprar, o que você vai gastar, aquilo que você vai fazer, é dinheiro de Deus, não é meu. Muda completamente a perspectiva. Eu não tenho tempo de dizer aqui quantas besteiras eu já fiz, achando que o dinheiro era meu. E hoje, com esse conceito, que diferença, que diferença há na postura, na família, na felicidade, quando a gente tem esse entendimento. É outro resultado, irmãos. Nós vamos ter mais tempo para voltar a esse assunto. Afinal, de quem é o dinheiro? Caros irmãos e irmãs. Isso aqui está em Testemunhos Seletos, volume 3, página 353. Caros irmãos e irmãs, todo o dinheiro que temos, é de quem? Pertence ao Senhor. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que essa revelação de Deus é verdadeira? Como usar o dinheiro que é dom de Deus? É plano divino. Bom, agora o dinheiro não é nosso. Então, como nós, o que nós vamos fazer com esse dinheiro que não é nosso? Tem orientação. Aliás, tem orientação para tudo, sabe, irmãos? É plano divino que as riquezas sejam usadas devidamente, distribuídas de modo a serem uma bênção a quem? Aos necessitados e para promover a causa de Deus. Meditações Matinais, 1968, página 301. Ora, o dinheiro não é meu. Então, tem regras para usar esse dinheiro que Deus me deu. Que é dele, que está só sob a minha gerência, em confiança temporária. Tem um tempo para mostrar isso. Ela tem que ser usada de modo a ser uma bênção aos necessitados e para promover a causa de Deus. Esse é o plano para as nossas riquezas. É forte isso? Será que isso é importante? E o melhor curso de finanças? Se o dinheiro não é meu, eu não tenho direito sobre ele. O dinheiro é de Deus. Eu sou um gerente. Outras expressões, dizem, mordomo. Eu sou o gerente desse dinheiro. Eu gerencio esse dinheiro. Então, eu tenho que fazer um curso para isso. Não tenho curso para tantas coisas. Eu tenho que fazer um curso para gerenciar esse dinheiro. E qual seria o melhor curso de finanças? Será que seria na FGV? Fazer um mestrado? Um mestrado na Fundação Getúlio Vargas? Ou então, vamos para Stanford ou para Harvard? Para fazer o melhor curso? Para a gente gerenciar o dinheiro de Deus? Será que precisa disso? Educação, página 35. Não há nenhum ramo de negócio lícito. E gerenciar o dinheiro de Deus é um negócio lícito. Não há nenhum ramo de negócio lícito para o qual a Bíblia não conceda um preparo essencial. Seus princípios de diligência, honestidade, economia, temperança e pureza são o segredo do verdadeiro êxito. Educação, página 35. Então, irmãos, na Bíblia nós temos um curso de finanças. Um curso essencial. Que a gente possa seguir os princípios de honestidade, economia, temperança, pureza. Que são o quê? O segredo do verdadeiro êxito. E por último, eu encerro as nossas considerações dessa manhã com esse último slide. O princípio de Marta. O princípio de Marta é o princípio que deveria reger as nossas vidas. Alguém sabe qual é o princípio de Marta? Não? Depois que eu colocar o verso, vocês vão descobrir. O princípio de Marta, sim. O princípio de Marta é trabalho. Mas Jesus falou para ela. Jesus deu a dica de como resolver esse problema. Que a gente se mata, sabe, irmãos? A gente trabalha muito. Em geral, a gente trabalha muito para nós mesmos. Para gastarmos nossos próprios deleites. Mas olha o que Jesus falou para Marta. Marta, Marta. Estás ansiosa e afatigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Esse é o princípio de Marta. Uma só é necessária. Qual será essa uma só coisa necessária que Jesus falou aqui? Para Marta. Que também serve para nós. O que nós vamos levar desta vida? O que é que importa para nós hoje? Construir um caráter à semelhança de Cristo. O nosso carro, a nossa casa, os nossos bens. Só tem sentido se contribuir para isso. Se contribuir para levar pessoas a agirem dessa forma. Construírem um caráter à semelhança de Cristo. O resto tudo vai queimar. Não vai ter nenhum valor. Nós trabalhamos muito pela palha que vai queimar. E pouco pelo grão que vai frutificar. Não é assim? Eu tenho uma filha de 14 anos. E às vezes as pessoas perguntam. Porque a gente está morando em um sítio. Ela está estudando em uma escola pública. Ela estudava no IASP. Está em uma escola pública. Agora só vai fazer as provas na escola. Ela está toda em casa. Só vai fazer provas na escola. E as pessoas perguntam. Mas o que ela vai fazer na vida? Ela sempre foi boa aluna no IASP. Ela sempre era a primeira da classe. Mas essa menina tem um potencial incrível para fazer uma faculdade boa. E ter uma boa profissão. E ser um destaque na vida. Eu falei, mas para quê? Qual é a nossa primeira preocupação com o filho? Eu quero que minha filha seja uma dona de casa, uma varredora, uma simples doméstica. Mas que ela tenha a salvação. E eu não quero que ela seja uma doutora e vá queimar no lago de fogo junto com o satanás e seus anjos. Então a minha primeira preocupação, não que os doutores não tem valor, tem, o estudo tem valor. Sim, tem valor. Mas primeiro lugar, a construção de um caráter que possa ser levado para o céu. As outras coisas são acrescentadas. Mas nosso primeiro objetivo é educar nossa filha para o reino dos céus. Não é para esse mundo. E Deus vai abrindo as portas. Deus vai abrindo os caminhos. E eu vejo diferença, irmãos. Não é falar para exaltação própria, não. Porque é tudo para a honra e glória de Deus. Mas vem amigas da minha filha passar férias em casa. Amigas da mesma idade que estão estudando em escolas excelentes do ponto de vista humano. Excelentes. E teve um dia que eu conversei com essas crianças, adolescentes, já estão com 14 anos, 15 anos. E eu perguntei para um grupinho deles. Grupinho, todos adventistas, todos. Qual é o quarto mandamento? Aí, Ele falou assim, ah, sim, na sequência eu não sei. Na ordem eu não sei. Falei, o quarto mandamento? Ah, sim, honrar pai e mãe. Falando, esse é o da igreja católica. Então, sabe, a dificuldade de as coisas de Deus. estão lá em conservatório, em inglês, faz informática, faz esporte, tudo, todo, um monte de coisa, mas não tem tempo para Deus. As coisas do mundo estão todas em alta, e as coisas de Deus não sabem nada. Infelizmente, é uma realidade. Então, eu não queria dizer, que os irmãos pensassem que isso é uma crítica ao estudo, não é. É uma crítica à priorização do estudo. A gente não pode priorizar nada, nem o estudo, nem o trabalho, nem coisa alguma. Se isso estiver antes do preparo para o reino de Deus, nós estamos cavando a nossa própria sepultura. O dinheiro é um aspecto muito importante da vida espiritual. Muito importante. Nós temos muitas alusões de Deus, da palavra de Deus, a respeito do uso do dinheiro. E, se nós seguimos essas orientações, com oração, com jejum, com reflexão, nós vamos ser felizes nessa área também, que é a área, que é a segunda área que mais causa separação. Não sei se os irmãos já tem algum problema, algum casal que tem algum problema nessa área, não precisa me falar. Mas, eu já estou orando por vocês antes de estarem aqui. Desde que eu fui convidado para vir aqui, eu já estou orando por vocês. Em todos os aspectos, mas especialmente se alguém tem algum problema nessa área, para que Deus use este vaso quebrado, esta mula de balaão, para falar algumas coisas boas, para que o Senhor possa ser exaltado. Para discorrer sobre isso, vocês vão assumir, mesmo que a mulher é a culpada. Espero que vocês não discordem de mim. Realmente, é um fato. Então, vamos tentar ver isso aí. Vamos, antes de entrar no tema, ler este verso aqui. O homem, ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se... Algumas, algumas mulheres têm me olhado um tanto esquisito desde que eu... viram o título da nossa... da nossa palestra de hoje, do nosso sermonete de hoje, porque ali não tem um ponto de interrogação mesmo. A mulher é a culpada, é uma afirmação. E eu percebi que alguns olhares femininos não estavam, assim, muito carinhosos comigo. Mas eu queria dizer para vocês que vocês vão concordar comigo, assim que a gente discorreu, que é pelo Espírito Santo. E por isso que nós oramos nessa manhã, pedindo a direção do Espírito Santo. E é por isso que estamos aqui para estudar os assuntos dos casais através da luz da palavra dirigida pelo Espírito. E eu peço que cada um, ao estudar esses temas que vamos apresentar, peça a direção do Espírito para entender. Porque é o Espírito Santo que vai até aquela divisão da alma, lá no íntimo, para mostrar para nós onde nós temos que mudar. Porque senão a gente fica achando justificativas. E quando a gente procura justificativas, aí as coisas não funcionam. Então vamos pedir, assim, em oração, buscando a Deus, Senhor, me ajude a entender a Tua vontade para a minha vida. e é só pelo Espírito Santo que a gente pode fazer isso. Vamos lá. A mulher é a culpada. Vamos ver quando que a primeira vez foi dito isso. Discernem espiritualmente. Então, todos os assuntos abordados na palavra de Deus são assuntos espirituais. E eles se discernem espiritualmente. Então não adianta o homem com a sua lógica querer entender esses assuntos. Por isso que existem tantas religiões. Por isso que existem tantas interpretações diferentes da palavra de Deus. Porque o homem quer entender segundo o seu próprio egoísmo para acomodar as suas necessidades e gostos e particularidades. Mas existe uma forma de entender a palavra.